Salve, salve vocês no nosso canal Trisical Games, se você puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês mais um box aqui, desta vez aqui amigos, de uma placa de vídeo né, que eu peguei aqui Ela é nova no mercado tá, porém, uma placa aí super potente né, já tinha visto uns vídeos dela né, inclusive aqui no canal no YouTube né, vários streams, uns colegas meus também que tem ela tá, o preço tá bem em conta né, comprei ela aqui pelo Mercado Livre, beleza E a famosa aqui né, a danadinha, deixa eu só abrir ela aqui tá, AS Rocket Challenge ITX, beleza Um ARX 6400 né, 4GB, beleza, ela acabou de chegar né, desde aqui eu quero agradecer a todos pela ajuda tá, aí você tem nossos amigos aqui, gente, Jim, Mikael, Urbano, Regi Lopes, nosso amigo Amaury, né, Juninho, Bernardinho, beleza, nosso amigo Urbano também, Regis, Elton, né, nosso amigo Igor e o Bernardinho, o Barão, aqui ó, tá, a estrela aqui da embalagem né, acabou de chegar também, olha só Tá, deixa eu girar aqui pra vocês como que ela vai tá, né, ó, certo, aqui um box bem rapidinho, tá, muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, fica à vontade, né, essa aqui é a placa aí Eu tenho aqui, ASDOK, Charles ITX, né, uma Radeon RX 6400, beleza Vou tá abrindo ela aqui, né, só tirar aqui, lá, aquele dia que vem ela, né, fazer um primeiro daqui no PC Ah, quem não assistiu aí, um box interior, né, eu acabei comprando aí um Cube, tá Ah, e agora eu adquiri aqui, essa placa de vídeo, né, eu tenho uma também, só que ela é uma GTX, né, 750 TI 2GB, tá, então assim, eu peguei essa aqui mais potente, né, dá uma melhorada aí na qualidade de imagem aí na live, transmitir aí 4K, Full HD, aqui com a de 4GB, o negócio aí fica mais envenenado, né, aqui ele tá abrindo, ó, tá Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, né, e aqui tá ela também, deixa eu sair aqui, ó, pequenininha, né, ó, vou tá pegando ela aqui da caixa Ó, ó, vou lá essa embalada aqui tudo, hein, olha só, super pequena, né, deixa eu tirar ela aqui Cuidado aqui nessa criança, né Ela tá saindo ali ali por R$1.100, tá Coloca de vídeo linda, né, da Radeon, tá, ó Linda demais, né, cara Duas entradas aqui, né Olha essa aqui A Jock, Chaves, né, recomendo a todos, tá Super top Em breve aí eu vou tá gravando ela funcionando aí, tá Aqui é o unboxing, né Ela acabou de chegar Tá E aqui vem a caixa, né Aqui vem o manual, ó Tudo certinho Tá Descendo aqui a montagem Lógico que eu vou passar pra montar, né Não sei mexer aqui nessas coisas Então, amigos, aqui Aqui foi o boxe aí da minha Placa de vídeo, né Uma Aslock Chalice 4GB, beleza Vou tá deixando ela aqui na descrição, né A qualidade dela aí Muito obrigado a todos Valeu Fui